Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Temos alguns irmãos aqui dentro deles, estamos aqui com o Snake. Fala aí, Snake. Fala aí, galera. Eu acho que eu dei a moto errado, tá tranquilo? Fala aí, João Vitor. Papoca, menino. Lucas. Fala aí, galera. Beleza? Dudu Gamer. Fala aí, fala aí. E meu parceiro LG Luiz Gustavo. Fala aí, galerinha. Fui dia aí de Akuma. Tomar no meu cu. Akuma não é ruim não. Akuma o quê? Akuma não é ruim não, boba. Ah, mas essa aqui é, velho. Pô, você colocou o bagulho na chuva, ô. Quem fez foi tu, ô. Eu deixei pra tu fora e ele tá lá, ô. Fui eu não. Mas já tava então na chuva essa porra. Você vai ajeitar não? Não. Ajeitar. Só algum nordestino pra ajeitar alguma coisa, rapaz. É claro. Já morou na Bahia? Deve saber. Ajeitar. Papoca. Você já morou na Bahia, ô? Já. Que legal. Morei na Bahia por longos sete meses. Só você? Só eu. Morri, mas morri muito do fudido. Ah, vai tomar no... No tauba do Papoca. Nossa. Mitei. Mano, olha o papagaio do cara chamando a vó. Vai se fuder, papagaio. Olha lá, vó. O maldito tá chamando a vó dele, velho. Eu também, mano. Ah, foi falado... Ah, mano. Caralho. Passei direto do checkpoint. Que bosta. Fez mais aquele... Papagaio do cara não... Dá um mute aí, papoca. Vai se fuder. Eu tô em terceiro pra perder meu lugar. Vai cagar. Papagaio filha da puta. Vai, dá um mute aí, papoca. Nessa porra. Esse papagaio viado aí gritando vó aí, mano. É um xílio. 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 Caralho. É um xílio. Caralho. Aqui no canal do Tio Dad, você vê de tudo. Até papagaio chamando a vó, mano. Meus passarinhos, papagaio. Olha lá. Vó. E eu termino em segundo. Ah, agora eu posso mutar. Muta aí, filha da mãe. Olha lá. Eu achei que ele tá chamando o vó. O papagaio do diamante é vó, mano. Geralmente eles chamam vó. Tá Snake, mano? Caralho. Tá em primeiro, mano. Ah, vai se ferrar que o bagulho não pegou esse checkpoint. E eu vou tomar em... Por que que toda vez essa porra cai assim, velho? É porque eu vou ser noob, né, mano? Tem que entender isso. Tá em que lugar dá? Tô só em... Eu vou te chamar de dar PNC também, velho. Eu tô só em quinto. Eu acredito que ele pode voar. Eu acredito que ele pode voar. E chupa seus otários. Otários. Galera, com toda essa parafernália, papagaio gritando, o Snake latino, o Papoca rosnando... Todo mundo aí. Eu queria agradecer a todos vocês. Queria falar se você gostou desta corrida. Deixe seu like se você gostou mais ainda. Favorito este vídeo. Não era inscrito do canal. Gostou do que viu? Simplesmente se inscrevam para estarem acompanhando mais e mais vídeos. As redes sociais do canal estão todas aí na descrição. Não esqueça de adicioná-las para que você não possa perder nenhum conteúdo. Também as pages de GTA, a qual eu faço parte. Queria muito agradecer a todos vocês. Dejame. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Um beijo nessas suas bundas gostosas e gordas. E... Fui!